A lista de medicamentos oferecidos de graça pelo SUS nas unidades da Rede Pública de Saúde foi ampliada. Passou de 550 para 810 itens. A nova relação inclui remédios para o tratamento da próstata e alguns medicamentos fitoterápicos. Tanto os pacientes da Rede Pública quanto os da Rede Privada de Saúde podem ter acesso aos remédios. Qualquer pessoa pode receber gratuitamente medicamentos básicos, como analgésicos, anticoncepcionais e para diabetes e hipertensão. Estão disponíveis na Rede do SUS até alguns medicamentos considerados de alto custo. Mas muita gente desconhece esse direito. É o caso do professor Valdir Silva dos Santos, que agora sabe sobre o benefício. Pela primeira vez foi a um posto público pegar as pílulas receitadas. Eu estava nem sabendo o que tinha. A gente paga tanto imposto nesse país e sabendo que pelo menos uma parte está vindo para nos ajudar na nossa curva de custos, para mim é excelente. Na fila deste posto de saúde, outros pacientes vêm todo mês buscar os medicamentos prescritos. O salário realmente não dá para comprar esse tipo de remédio, porque são muito caros. Graças a Deus, como é bom, porque com o salário que eu ganho, que eu sou auxiliar de educação, e estou aposentada e não estou recebendo integral, eu já teria morrido se eu não tivesse esses medicamentos aqui. Eu, graças a Deus, já tenho mais de 13 anos que eu venho aqui, né, que tenho 15 anos de remodiado, e sempre fui bem atendida. O paciente que chegar com uma receita médica em um posto de distribuição de medicamentos como este vai encontrar mais itens à disposição. Nesta semana, o Ministério da Saúde aumentou a lista de medicamentos oficiais do Sistema Único de Saúde. A nova lista tem 810 produtos, incluindo vacinas. Não é necessário que o médico seja do SUS. Qualquer médico que esteja inscrito nessa unidade federada, ele pode prescrever, tanto da rede pública quanto da rede privada. E essa medicação será distribuída, a receita será atendida normalmente. Agora, a RENAMI, Relação Nacional de Medicamentos, atualizada a cada dois anos, tem outros medicamentos de uso ambulatorial. Por isso, a lista do Ministério da Saúde quase dobrou. O número de remédios fornecidos gratuitamente nas unidades básicas de saúde passou de 550 para 810 itens. Entre as novidades estão 5 remédios. Os medicamentos alopáticos, finasterida e doxasosina, indicados para tratar o crescimento anormal da próstata. E 3 medicamentos fitoterápicos, hortelã, babosa e salgueiro. Para receber os remédios, o paciente deve preencher o cadastro do Cartão Nacional de Saúde. O restante da documentação e procedimentos necessários é definido pelas secretarias municipais e estaduais de saúde. Nós atendemos tanto pacientes da rede pública quanto da rede privada na farmácia. A nova lista está disponível no portal do Ministério da Saúde.